Olá, meu nome é Neuralva, eu sou coordenadora pedagógica aqui do Seminário Batista, aqui no Rio de Janeiro. Aqui nós costumamos dizer que somos uma grande família, todos compartilhamos momentos de oração, todos compartilhamos momentos bons e ruins aqui nesse lugar. E eu gostaria de convidar você para fazer parte desse grupo, fazer parte dessa família. Aqui também eu sou professora, trabalho com várias disciplinas e vai ser um grande prazer ter você entre nós.